A gente vai fazer um movimento diferente para cada curso forte que eu fizer. Porque aí significa a gente ir trocando os compassos. Então teria um movimento, por exemplo, que seria andar em quatro tempos. A gente não simplesmente vai andar, mas está o impulso no primeiro, no primeiro, e o caçalhado. Tá? Tá. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vou mudar e a gente também não vai falar. Vai, vai. Vai pra você. A CIDADE NO BRASIL